E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Escape de iWalking e galera, um inscrito comentou uma dica Ele falou o seguinte, Lucas, o iWalking, ele vê se você deixar a lanterna ligada E além disso, ele falou que tem um olhinho, né, que o olhinho aparece e ele não vê a gente Então bora lá e eu conferir aqui galera e é verdade E vamos então começar o jogo Eu não tô com o fone, tá galera, porque com o fone vocês não vão ouvir o som Porque eu não sei gente, dá algum bug que vocês não conseguem Ó, estamos aqui galera, eu já não curti, entendeu? Porque acho que eu fiz barulho com o negócio Ó, eu tô com a lanterna ligada e ali em cima vocês estão vendo que tá com o bonequinho agachado Ou seja, ele pode nos pegar Agora quando eu desligo a lanterna, fica tudo um breu e ele não nos vê Vocês estão vendo o olhinho ali em cima? Pois é galera, e agora eu tô quase infartando nesse jogo porque esse jogo aqui ele é muito tenso, tá? Esse jogo aqui é muito tenso, bora lá, vou tentar Minha nossa senhora, gente, não é possível Eu já consegui a chave, pega a chave Peguei galera, peguei a chave Minha nossa senhora, vamos tentar galera Vamos tentar Eu vou ir bem devagarzinho A gente tem que ir pra lá, ó Bora, bora Beleza, me escondi galera, peguei a chave Será se hoje vamos conseguir vencer esse jogo, galera? Bora lá Bora lá, eu vou conseguir vencer Não, vencer de primeira isso aqui Gente, será se eu consigo vencer de primeira? A gente só precisa descer E vamos ver se eu vou conseguir, galera Ó, de primeira? Será se é de primeira? Não é de primeira? Mentira Não, Michael Por que você me achou? Gente, o Michael me achou Eu não acredito nisso Eu consegui a chave Era só descer e fugir Galera, eu tô muito triste, tá? Tô muito triste, Michael Ele me achou Não sei como é que ele me achou, gente Eu nem tinha corrido Eu nem corri E, gente, eu não sei se ele ouviu esse barulho desse lixo Porque eu fico pisando em cima desse lixo, cara Tá, vamos abaixar a luz Eu só espero que ele não venha pra cá Vamos esperar um pouquinho, entendeu? Que eu tô todo cagado aqui Gente, é uma sorte quando a chave aparecer assim fácil, né? Mas é tão ruim quando ela não aparece Tá, bora lá Tentar, galera Seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser Tá Fecha Fechei Vamos ver Tá, aqui parece que não temos nada Ai, galera, eu tô escondido Ah, tirar a luz Gente, eu não sei onde é que tá essa chave do capeta Tá, não faço ideia Eu tô ouvindo só ele Uhul Eu não sei nem falar, gente Eu só tô ouvindo ele Uhul Ai, Jesus amado, é agora? Vamos tentar correr Bora, bora Bora Abre Eu não quero mais Chega desse jogo, chega Pode me colocar pra jogar Granny Pra jogar qualquer outro jogo Mas esse aqui é muito tenso, gente Meu Deus do céu Como que pode, cara? Galera, eu não consigo vencer esse jogo, entendeu? É muito difícil É só pegar uma chave Mas não dá, mano Ele é muito rápido Ele é muito vida louca, entendeu? Não dá pra gente fazer nada nesse jogo Cara, eu já começo fazendo barulho E não dá, né? Gente, naquele quarto ali que tem o rádio Nunca tem nada, cara Vamos tentar Vai, abre Se esconde Tá, galera Me escondi, beleza Ai, olha ele vindo Tá, se eu ligar a luz Ele vem, né? Ele me caça, né? Se eu ligar a luz Deixa eu fazer o teste Ó, eu tô com a luz ligada Ele não me pegou Exagerou que eu tô com a luz ligada, né? Eu não sei, entendeu? Michael Tá aqui, Michael Gente, eu vou fechar aqui Que eu tô com medo Será que ele tá aqui? Eu tô ouvindo ele aqui Eita Michael Sai daqui, capeta Gente, ele tá aqui Eu acho que ele pega, hein? Eu acho que ele pega Se você deixar a luz ligada É melhor não arriscar, né? Tá, eu vou fechar aqui Espero que ele tenha ido embora Aí, ó Fechei Gente, ele não vai embora Michael, por favor, Michael Vai embora daqui Me deixa em paz Olha ele, gente Ele tem o cabelo branco Ô, Michael Por favor, Michael O que é que eu te fiz de mal? O que é que eu te fiz de mal, cara? Gente, deixa ele vazar Que a gente vai Só que ele não quer ir embora daqui, ó Foi embora? Não sei se ele foi embora Ele tá aqui me caçando Ele tá muito aqui Ele não quer ir embora Ai, Jesus Ele tá aqui do lado, gente Ele tá bem aqui do lado A gente tem que esperar ele ir embora, né? Senão eu não vou conseguir Ó, eu não sei se ele ouve barulho de porta Ó, ele tá aqui Michael Vou fechar aqui, galera Como é que eu fecho isso aqui? Fechei, hein? Vamos tentar Mano, ele não vai embora, gente Não é possível Tá, parece que ele vazou Será? Gente Eu queria Tá, ali parece que não tem nada Parece que ele não tá aqui Aqui parece que não tem nada É, gente Parece que aqui tá vazio Não tem chave aqui, não Ok Agora a gente vaza Ó Vamos tentar Vamos tentar correr pra lá Corre Vai, 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 vai Beleza, galera Corri Olha ali, olha ali Minha nossa senhora Que bicho louco Tá Gente, eu não sei se pra lá tem alguma coisa Acho que eu vou fazer um barulho pra cá Porque Pior que ele já tá E a gente podia sair correndo, né? Mas eu tô com muito medo Pra sair correndo Da última vez se demos mal Eu não sei o que que eu faço, gente Tá, ele tá aqui, ó Eu acho que ele tá bem aqui, galera Calma Será que a gente pode sair correndo? Ai, acho que eu vou tentar, hein? Pera, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou fazer barulho aqui Ai, ele vem pra cá Ele foi pra lá olhar o barulho Ai, a gente tenta E pensa lá daqui agora, ó Vamos, vamos Talvez a chave esteja por aqui, né? Eu não sei Ai, fiz barulho Me escondi Ai, galera Aqui parece que não tem nenhuma chave Por nosso azar Não tem nenhuma chave aqui Ele vai vir porque eu fiz barulho Olha ele vindo Quer ver que ele vai vir aqui? Michael Ele tá me vendo, hein? Ele tá me vendo Ele vindo, ele vindo, ele vindo Jesus Cristo Olha, eu falei que ele vinha olhar o barulho Ó, foi embora Ele tá aqui bem do nosso lado Oi, Michael Tudo bom contigo, cara? Como é que vai a vida? Vazou Bora Vamos, vamos Acho que eu vou tentar Fazer barulho pra cá Ai, gente Vem pra esse lado aqui Ele vem pra cá A gente corre Mano, pior que é muito lento É muito lento Tá andando Ai, vamos, vamos, vamos Será se eu consigo, gente? Eu quero tentar ir lá na planta Bora tentar Ali, ó Bora, vai, vai Chega Abaixa a luz Gente, eu consegui chegar aqui Toma, Michael Toma Fica aí Ai, vai embora, gente Vamos esperar um pouco Que eu tô cagado Não estou com muita vontade Pra ir e sair daqui Dessa planta Gente, eu não sei Mas pra onde é que eu vou Tá Ele tá aqui Eu tô ouvindo ele rosnar Gente Eu vou ter que descer Então, né Porque aqui parece Que não tem nada Eu tô olhando tudo aqui Parece que não temos itens aqui Gente Eu não sei Cadê o Michael Mas eu vou tentar Mano, pior que Ele tá ali embaixo Como é que eu vou fazer Se ele tá ali embaixo Gente Eu preciso descer Como que eu vou descer Se ele não sai daqui Michael Eu tô ouvindo ele aqui, galera Ele tá aqui Cadê ele? Gente Eu tô ouvindo ele Cara Eu não sei onde é que ele tá Gente Eu vou ter que tentar Não dá pra ficar aqui Ó Deixa eu ver Ele tá ali, ó Ele tá ali Vocês viram Gente, eu vou tentar É agora Vamos Bora Bora, bora Entra aqui Entrei, galera Entrei Tá, tô escondido Não, me pega, Michael Sai daqui, Michael Gente Eu consegui me esconder a tempo Nossa senhora Gente Vamos ver se ele sobe as escadas Vamos ver se ele sobe Que a gente vai, ó Jesus Cristo Tá Ele subiu, galera Ele subiu Não, ele voltou Gente, ele voltou aqui de novo Ai, Jesus Vai embora, Michael Ele tá aqui Gente, eu vi ele descendo Ou tô ficando maluco Não, gente Eu tô ouvindo ele toda hora Subindo e descendo a escada Ó Será se ele foi embora? Gente Eu não sei Dizer a vocês Ai, ele foi embora Olha, ele tá ali em cima Será se a gente consegue sair? Eu não sei Ele tá Mano, ele tá muito rondando aqui Eu não vou conseguir nunca pegar essa chave Gente Como que eu vou pegar a chave Se ele não sai daqui Olha, ele tá aqui, ó Michael Tudo bom, Michael? Tudo bom contigo? Gente Olha ele aí Meu Deus do céu Cara Vamos ter paciência Vamos ter paciência Entendeu? E já vai comentando aí Galera Deixa eu ver Tá Ele tá fazendo barulho em algum lugar Olha ele Maluco Comenta aí, gente Maluco Porque esse cara é muito maluco, véi E ele não sai daqui, ó Ele fica só aqui rondando Ele não tá me pegando Porque eu tô com um olhinho Por isso que ele não tá me vendo Ai, ó Ele vazou Gente, ele não vaza daqui Ele não vaza daqui, galera Será se ele vazou? Tenta Tenta Bora Ai, meu Deus Vai Entra Entra, entra, entra Ai, meu Deus Eu não consegui entrar na mesa, gente Não deu tempo Velho Como que eu vou fazer? Ó, eu fiz barulho aqui Eu espero que ele não venha Porque eu já fiz barulho no lixo Ninguém merece Vamos lá, gente Vamos lá Será se a chave tá aqui de novo? A chave não tá aqui E agora, Deus? Tá Eu vou tentar Não fazer barulho Vou me esconder Galera Quem sabe a chave tá aqui Né? Quem sabe a chave fica aqui no começo Parece que ele tá aqui perto Ai, meu Deus do céu Michael Oi, Michael Tudo bom? Tô trolando o Michael, gente Tô trolando o Michael Galera, tá muito difícil, hein? Tá, vai embora, Michael Vaza daqui Vaza, Michael Gente, o Michael adora ficar aqui, né? Olha Quando a gente tá lá embaixo Ele fica só lá embaixo Aí quando a gente tá aqui em cima Ele fica aqui em cima É uma palhaçada esse Michael, né, gente? Uma palhaçada Ó, ele não sai daqui Olha que palhaçada, gente A gente fica lá embaixo Ele só fica lá embaixo Agora, quando a gente tá aqui Ele fica rondando É muita tristeza, Michael Tá, vai tentar fechar aqui Mano, eu acho que ele ouve barulho de porta Não é possível Porque ele só fica aqui Ó, vamos esperar Esperar um pouco, gente Tá, eu acho Que deu, hein? Será que ele vazou? Galera Eu acho que ele vazou Vamos ver, ó Aqui parece que não tem nada Esconde Ai, Jesus Deixa eu ver se a chave não tá aqui nessa mesa Gente Parece que aqui Não temos nada E ele tá aqui perto Ele tá aqui perto, gente Não é possível Não é possível, cara Não é possível Gente, olha Eu vou tentar sair Olha Eu tô ouvindo ele correndo É porque tem que ouvir os sons Ó, tô ouvindo ele Aqui do lado Eu acho que eu vou tentar, hein Eu acho que eu vou tentar, galera Eu acho que dá pra gente ir agora Ó Vamos tentar? Eu não sei se eu quero muito tentar Eu acho que aqui é um Um lugar bom da gente ficar, né Bora E vamos Ele tá na escada Vamos aproveitar Tá, galera Beleza Consegui chegar aqui Eu acho que ele vai pra lá Agora vamos correr pra esse lado aqui Aí a gente tenta Procurar essa chave Que eu não sei onde é que tá Galera, essa chave tem que tá lá embaixo Tomara que a chave Ela esteja ali Ó, vamos ver, galera Acho que eu vou tentar sair correndo, hein Acho que eu vou tentar sair correndo, gente O que é que vocês acham? Eu saio correndo? Eu não sei se eu saio correndo, galera Tá Tá Bora, corre Corre, corre, corre 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 pra cá, corre pra cá Corre pra cá Pronto, galera Eu vou correr um pouco aqui Que aí ele vem pra cá Aí a gente pode explorar melhor aqui Vai que a chave tá por aqui, né Eu não sei A chave Gente, eu vou correr um pouco mais Corre 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 Tá, cheguei aqui Beleza Ele vai vir pra cá com certeza Gente, eu não sei onde é que tá essa chave, cara Pior é isso Deixa ele, se ele passar pra lá A gente pode tentar correr Não, vamos ver Vai, vai, Marco Vai pra lá, vai pra lá Vai, Marco Corre Isto, gente Ele foi lá Bora agora Bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, fecha Fecha Fechei, galera Ui Ui, ui Se escondi, me escondi, me escondi Sai daqui, capeta Gente Quase que eu fui pego Foi por muito pouco, hein Minha nossa senhora Bora tentar Vai pra outra planta Aí, galera Ele ouve eu correndo É por isso que a gente não pode correr muito Tem que ficar parando e se escondendo Tá, agora vocês entenderam, né Por que ele vem É porque ele ouve a gente correr, entendeu, galera Ele tá aqui Ele deixou as escadas Ele deixou as escadas, maluco Ele tá bem aqui, gente Eu tô sentindo, ó Parece que ele tá ali, galera Será que ele foi embora? Opa Marco Vai embora, Marco Tá, parece que ele não me viu, gente, ó Oi, Marco Marco, tudo bom? Ó, gente Ele desceu as escadas Cara, ele é muito safado, gente Como é que eu vou conseguir, gente? Como é que eu vou conseguir sair daqui? Se ele não sai daqui Ai, Jesus E agora? E agora? Gente, ele só fica subindo e desce nas escadas Deixa eu ver Ele vazou Gente Eu não sei, ele tá ali Quer saber, galera Vamos tentar Vai, corre Corre, 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 corre Tá, abaixei a luz Beleza, consegui, gente Ai, minha Nossa Senhora Ainda bem que aquele não me vê, né Tá, vamos esperar um pouquinho, gente Esperar um pouquinho Deixa eu ver se ele vazou Tá, eu acho que ele vazou, hein Ele não vazou não Tá aqui Ainda bem que ele não tá me vendo O olhinho tá fechado Ele subiu, gente O pior é que ele tá ali em cima, ó Vocês tão vendo ele ali parado? É ele ali? Ai, é ele, galera É ele agachado Capita Gente, vamos tentar, né Eu quero muito conseguir Ele tá indo pra onde? Eu não sei Ele é muito rápido Eu não vejo onde é que ele tá Parece que ele foi embora, né Ele foi embora, gente Ele é tão rápido Que eu não sei dizer pra vocês Tá, vai Abaixa Gente, ele tá aqui Minha Nossa Senhora Michael Eu fui mais rápido Galera, a chave deve tá lá em cima Porque eu acho que eu já olhei tudo aqui Então vamos ver se tá lá Minha Nossa Senhora Ele tá onde, galera? Espero que vocês estejam conseguindo ver, né Eu tô ouvindo ele Ele tá aqui, ó Ele tá aqui Jesus Cristo, Michael Onde é que tá essa chave, cara? Gente, não é possível Eu tenho que conseguir? Ele tá indo embora? Cadê ele? Eu não tô vendo ele Cadê ele, gente? Ele tá aqui do meu lado Eu não sei Calma, galera Vamos esperar um pouquinho Tá Ele tá aqui Michael, vai embora Cadê ele? Ele já subiu, gente Será que você... Acho que dá, hein Acho que dá Bora, 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 bora Levanta Agora sobe Ei, meu Deus do céu Eu tô ouvindo ele Gente, vou tentar Olhar aqui, ó Bora rápido Vai, vai, vai Aqui em cima Pode ser que a chave esteja aqui Gente, eu vou bem devagarzinho Porque eu não quero chamar o Michael Tá Não tô afim de chamar o Michael, não Galera, aqui parece que não tem nada Vamos ver se aqui tem alguma coisa Eita Eita Ai, minha nossa senhora do céu, cara Não é possível Onde é que ele tá, gente? Eu juro que eu vi ele Eu juro que eu vi o Michael aqui Ele tá ali embaixo Tá ali, galera Aqui em cima parece que não tem nada Não tem chave, não tem nada aqui Só pra lá ficar comigo Ele tá ali, galera E pra cá tem alguma coisa? Eu não sei se pra cá Não, pra cá tem uma descida, né? Gente Eu não sei se agachado eu faço barulho aqui nessa descida Vamos ver se agachando eu faço Ó Eita, gente, eu não sei, ó Bora ver Eu acho que eu não faço barulho se eu for agachadinho Ai, minha nossa senhora Minha nossa senhora Tá, ele tá aqui, galera Eita Chega, meu Deus Chega Eu não vou conseguir nunca ver esse jogo, cara Galera, eu não sei se eu tento de novo Porque eu estou morrendo de medo Ai, Lucas O que você não faz, né? Pros seus inscritos E eu vou ensinar quem nunca jogou e quer jogar Galera, eu fui na Play Store E eu coloquei assim Escape the Eyewalking APK Aí vocês vão clicar no primeiro link E vocês vão baixar É simplesmente assim, galera Clique em baixar e pronto Então E se não deixar baixar Você tem que permitir É por fontes desconhecidas, tá? Pra quem não tá conseguindo baixar E deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau E aí